Boa noite, boa noite, você brasileiro que está nos assistindo, seja bem-vindo ao 15 minutos diretamente aqui do Brasil, na América do Sul, esse é o quiabo com essa cara de puro Eu sou Marcelo Adner e você pode participar do nosso programa mandando e-mail para marcelo.adner.com.br É muito bem-vindo o seu e-mail, beleza, quiabo? Enfim, sua alma chora nesse momento em que a gente recebe o e-mail da Bárbara dos Santos de São Paulo Ela diz o seguinte, Adner, eu queria que você imitasse o Silvio Santos numa micareta, música de micareta, quiabo, vai! Ai meu Deus do céu, eu adoro asa, olha só, meu abadá Ai meu Deus do céu, ô gatinha, vem cá, vem cá comigo Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui, me dá um beijo na boca, me dá um beijo na boca Não vai me beijar, não vai me beijar, que eu tô velho Mas eu te dou 100 reais, se você me beijar eu te dou 100 reais E se deixar eu passar, vamos pegar mil reais, mil reais, tem barra e mono, estão na minha cuerta É só você retirar, é só você pegar, é Hoje eu já beijei 10, eu já beijei 15, mono nucleose na minha boca Mas o Jassatira, o Jassatira quando eu chegar em São Paulo Mas a reia, 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 vai! Eu queria que você fizesse o reggae do shampoo Diz o Tim Wood Toca um reggae então, Cláudia, vai lá Então vamos aí, vai lá, né? Vai! Foi! Eu sou shampoo Eu sou shampoo Eu deixo o cabelo alisado Eu facilito um penteado pro lado Mas tu não usa o shampoo O teu cabelo fica roots, fica roots pra chuchu O cabelo Shampoo não precisa tê-lo Nem o condicionador Que é mais fútil ainda Pois só alis e é difícil de sair Shampoo Limpa tua cabeça E limpa também teu cabelo Shampoo Limpa tua cabeça E limpa também tudo pra tu Porque eu sirvo para cabelos indisciplinados também Jesus e brilhantes Em recuperação O pique é dante e caco também Para todos os tipos cabelos também Meus pentei shampoo Malapar minha ovelha Shampoo Malapar Shampoo Malapar Malapar Shampoo Shampoo Legal, tá aí Usem shampoo Ah, mas naquela hora que você falou cabelo Eu achei que você ia falar outra coisa, viu, rapaz O que que era lá? Ah, eu não vou falar aqui Ficou aí na sua mente a maldade João Gabriel de São Paulo Adneu, tenho toque Transtorno obsessivo compulsivo Não paro de pensar numa coisa Será que o vermelho que eu vejo É o mesmo vermelho que você vê? Porque se eu tô vendo vermelho e você verde Mas Esse cara tomou o que, hein, Gabriel de São Paulo? Tomou um negócio, é muito louco Ele tá, entendi a pergunta dele, quer dizer Por exemplo, vamos ver se a gente tiver Qual é a cor da minha camiseta? Ah, rapaz, essa camiseta é muito fácil Essa camiseta é amarela Amarela, eu também tô vendo amarela Alguém discorda? Não? Então beleza, então vamos acreditar que é amarela É amarela, que eu saiba isso é amarela aí, viu Mas no cara é daltônico, as frases de daltônico Daltônico pra você, juvenil, safado Que não sabe o que é, daltônico é o cara que confunde as cores Ele confunde, por exemplo Vermelho com verde Então por exemplo, o cara chega no sinal No farol, o cara chega ali Pô, posso passar, o sinal tá verde Dá uma porrada aí por quem realmente não tava Agora vermelho, você vê que vermelho pode ser ruim Tipo, nota vermelha Tira uma nota vermelha Ou o executivo, pô, estamos no vermelho Então demita o Ivan imediatamente Ou por exemplo, a música Toda cor tem uma música Meu coração é vermelho Ah, isso é bom, hein Ou aquele fancão assim Vermelho Qual música mais que é o vermelho? Ué, do Ubi 40 Qual? Red, red, wine Né? Pode ser até mesmo Red, red, wine, né? Então o vermelho tá aí E o azul? Azul é bom, nota azul Tirei uma nota azul Tá tudo azul Tá tudo bem Pois é, azul Adão tudo azul Adão e Eva No paraíso I'm blue Mas o azul também pode ser blue Exatamente, do blue Dos blues e tal, né? Tipo blue Ah, e o verde também O verde é muito interessante A cor do ambientalista Todo mundo fala São Paulo perdeu o verde Temos que recuperar o verde em São Paulo Porque São Paulo precisa de mais verde, né? Que a sua meia é verde A sua meia é verde Tem o Green Day Tem o Green Day E tem a música que tem verde também Tem o Greenzinho também, né? E tem o Cigarrinho de Artista Tem o Quando Surjo ao Viver de Imponente E no que tem também Que é o verde Que o Pessoa Juventude gosta muito do verde Tá em terceiro lugar nas paradas do top 10 Ah, ele tocava no Planet Ramp, esse aí, né? Tá atrás só do Tom Jobim Com o Passarim Tá ligado É verdade E tem o Partido Verde, né? É legal O verde é tão legal que tem até um partido Porque é a única cor que poderia ter um partido Imagina Somos nós Do PD O Partido Dourado Tipo, o que? É, não faz sentido É, é meio gay isso aí É o Partido das Socialites, né? É o Partido Verde Bom, então, gente Vou perguntar uma coisa pra vocês Assim, aproveitando essa coisa A cor aqui, esse clima A cor é o seguinte É, qual é a cor do cavalo do Napoleão? Hum? Qual é a cor do cavalo do Napoleão? Branca Porque eu já ouvi muita gente dizer que era branco Agora se era branco eu não tenho certeza Eu acho que era azul Marrom Como ele era um Napoleão conquistador Queria tudo, queria todos Acho que ele também queria o cavalo dele azul Ah, sei lá Do jeito que ele era maluco Acho que ele pintava de branco, azul e vermelho Porque ele é uma pessoa egocêntrica Então gostaria de aparecer Eu acho que poderia ser várias cores Poderia ser até arco-íris Seria um diferencial, no caso O quadro de 1804 de Luís Davi Mostra que Napoleão tinha o cavalo branco É, mas isso foi passado, né? A gente não estava lá Ele era o pintor oficial da corte E o cavalo era branco Porque se Napoleão era doido Não era branco o cavalo dele Olha, pelo que eu saiba Ele não tinha cavalo, não Porque o cavalo é branco de Napoleão Mas não lembra de cavalo na história, não Olha aí O cara que pintou era daltônico também Então não adianta A fonte não é fidedigna Como diria o personagem Do nosso saudoso Milani Tem provas Tem um documento Dizendo a raça exata do cavalo Tem uma foto do local No Twitter Do Carlota Joaquina Comprovando a cor do cavalo de Bonaparte Então não me venha com choromelas Agora vamos provar aqui Que a união das cores não dá branco Você vê aqui, ó Vou botar um monte de cor aqui Rosa Temos também aqui o preto Temos aqui o roxo Eu falei que isso é uma mentira Isso é uma mentira da humanidade Claro que não Isso é uma coisa que a ciência já provou O verde O amarelo Bom, se o branco é a união das cores A gente, ó Tipo palmirinha, gente Vamos botar aqui tudo junto, ó Aí você faz Bate no liquidificador isso aí Vamos ver Vamos botar aqui pra todo mundo ver É, tá aí A gente tem que aprender, gente A contestar mais as coisas É, eu falei que era mentira Mentira isso aí Verdade Vamos pensar nisso durante um intervalo aqui Que eu tô realmente Fiquei mal aqui, gente Até daqui a pouco Depois do intervalo Não é branco a união das coisas Era mentira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá